Se você fizer tudo sozinha, você não vai crescer. Aqui é a Marjly, bem-vindos ao canal Queen It. E Queen It porque você já sabe, né? Você é a rainha do teu próprio nicho. Agora, último recadinho, gente. Daqui a alguns dias eu vou dar uma aula sensacional, sensacional. Você precisa estar inscrita pra poder receber todos os detalhes. Tá aqui no link da biografia. Se inscreva pra você não perder nenhum detalhe, tá bom? E ó, antes de tudo, já se inscreve aí no canal. Pra me ajudar, já deixe seu like, já deixe seu comentário. Não esquece de clicar no sininho pra mim, tá? Me ajuda demais quando você faz isso. E você acaba não perdendo nenhum vídeo pra esses 30 dias de vídeo. No começo, a gente tem a ideia que a gente precisa fazer tudo sozinho. No começo é assim mesmo. Todo mundo pensa assim, é bem normal. Mas sério, se você delegasse pequenas funções que te causam tanto atraso, você teria capacidade de produção ainda maior. E isso faria você crescer muito mais rápido. Eu vou te explicar, calma. Vamos dizer que você precisa criar um site, tá? Pro seu produto. Você tá vendendo produto, brinco, sei lá. E você precisa de um site. Quanto tempo você acha que demoraria? Pra você aprender programação, criar uma web page, desenvolver o site inteiro, fazer todas as artes, tirar as fotos, né? Colocar tudo isso no ar. Colocar algum getaway de pagamento pra você fazer os pagamentos. Você tem noção quanto tempo leva isso, gente? E se você contratasse alguém pra fazer tudo isso, que essa mesma pessoa conseguiria fazer isso milhões de vezes mais rápido do que você? Eu sei que é doido pensar que você fala assim, ah, mas é muito caro. Não tenho dinheiro pra investir agora. Mas, gente, olha só. É aí que você se engana, sabe por quê? Quando você não sabe fazer alguma coisa, você leva muito mais tempo. Você gasta muito mais dinheiro. Porque você compra coisa desnecessária, você faz o que não precisa fazer. E você acaba esquecendo de contabilizar algo que é muito importante, que é quanto tempo você passou do seu tempo ali fazendo, refazendo, corrigindo, fazendo de novo. Então, gente, esse investimento que você acaba fazendo pra poder investir em alguém que já sabe, é fazer com que você ganhe mais. Não saber delegar, pode ter certeza, é um dos maiores limitadores da sua carreira na internet. Eu conheço poucas pessoas que não tinham capacidade de delegar. E essas pessoas demoraram muito pra poder deslanchar. Por mais que no começo, eu sei que é difícil você entregar o que você faz, porque ninguém faz tão bem quanto você, ninguém é tão bom quanto você, vai te tornar uma pessoa fraca. Porque você vai acabar dando atenção pra coisas que você não tem habilidade, pra poder fazer muita coisa. E aí você acaba fazendo o seguinte, pequenas porções de coisas mal feitas. Gente, existem lugares que é muito barato delegar. Eu sei que é difícil visualizar isso agora, mas tem sites como o Orkana, o Fiverr mesmo, são meus favoritos. Eu já encontrei muita gente lá. Fora que tem gente hoje que trabalha pra mim fixa no meu time, que eu encontrei de lá. Pessoas muito boas. Então, aprenda a delegar essas funções pra você crescer. Eu sei que é difícil agora, você falar, mas eu vou delegar, meu, eu já não ganho muito, eu ainda vou ter que multiplicar pagando alguém. Não funciona assim. Não é assim que funciona a conta. Funciona assim, você delega aquilo que você não consegue fazer, você vai delegar aquilo que você não sabe fazer pra alguém, e aí você vai ter mais tempo pra poder pegar novos trabalhos. Gente, eu aprendi isso muito rápido. Bem no começo, quando eu tentei fazer uma página de captura, a minha primeira página de captura, eu falei, cara, não vai rolar. Não vou fazer, não vai sair, não. Eu não sei fazer, não sei nem onde apertar, como que começa isso aqui. Eu fui, procurei alguém, já entrei lá no Fiverr, já procurei. Quem sabe fazer uma página aí de captura? Na hora, encontrei um cara, lá das Filipinas, eu acho. O cara me entregou a página em um dia. Pronta, maravilhosa. Eu falei, meu Deus, como assim tão rápido? Eu ia passar pelo menos uns 15 dias estudando aquilo ali pra fazer. Programação, gente, não é fácil. Então, eu sei que esse é um grande limitador pro seu negócio. Um grande limitador. Porque ele te faz dar a impressão que dá pra fazer tudo sozinha, mas não dá. Nós não nascemos pra viver sozinhos. Ah, vou fazer tudo sozinha. Não, você não faz. Você vai no mercado, quem te atende é o cara de lá. Quem te passa as compras é o caixa. Você vai na farmácia, tem um cara pra te atender lá. Tem uma farmacêutica pra poder te atender. A gente não vive só. A gente precisa um dos outros. E delegar dentro do seu negócio é poder, é crescer. Porque você vai verificar ao longo do tempo que o maior ativo que você tem é você. O seu trabalho ali dentro não pode ser trabalho operacional apenas. Senão, quem é que pensa no crescimento do negócio? Se você tá lá dentro com as mãos sujas o tempo inteiro, Quem é que cresce esse negócio? Quem é que pensa na visão estratégica? Quem é que roda? Quem é que toca o barco? Você precisa estar fora do barco. E, nossa, era uma briga que eu tinha eterna com o meu sócio. Porque ele dizia, Margele, você suja a tua mão demais na operação. Não, mas a gente tem que aprender a operação. Ele falou, sim, a gente tem que aprender. Mas você não pode estar com as tuas mãos sujas o tempo inteiro. Você tem que estar de fora enxergando se o negócio tá rodando, sabe? De uma forma perfeita. Porque isso aqui é a garantia que vamos ter mais clientes. E pra mim era difícil aquilo, porque eu queria estar lá. Pra mim, quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu suava, quanto mais estressada eu tava, Mais eficiente na minha cabeça era o meu trabalho. Sendo que não. A melhor forma de rodar, e quando a empresa rodou de uma forma mais eficiente possível, Foi quando eu estava de fora da operação. Coordenando, gerenciando, direcionando a operação. Foi a época que a gente mais trabalhou de forma mais efetiva e mais eficiente. E eu vim do CLT, gente. Pra mim, eu só sinto que eu estou trabalhando quando eu estou ali, concentrada e tal. E aí eu fui me desconectando dessa margem, que foi construída desde os meus 14 anos. Eu trabalho registrada desde os meus 14 anos. Então, assim, pra mim não foi fácil me desconectar. E saber que olhar e observar e gerenciar eram muito mais importantes do que colocar a mão na massa no meu negócio. Porque no meu negócio eu não tenho tempo pra ser a designer, pra escrever tudo, pra postar, pra programar post, pra fazer isso, pra fazer aquilo. No começo a gente tem que fazer tudo. Mas assim que a grana entra, gente, delega, delega, passa pra frente essas informações. Pra você não ficar preso na operação e acabar deixando muita grana na mesa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha esclarecido pra você o tanto que esclareceu na minha época, Quando eu descobri sobre o poder de delegar. E encaminhei isso pra alguém, né? Porque o conteúdo foi muito bom. Então encaminhei pra alguém, por favor, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!